salve rapaziada sua vida rapaziada tô trazendo hoje um videozão ou melhor uma solução para todos os problemas em todos os emuladores em login com o facebook né como vocês sabem o facebook atualizou e algumas pessoas que usam os emuladores estão tendo problema aí na hora de fazer login tá rapaziada hoje eu vou tá resolvendo esse problema sem utilizar nada tá sem utilizar nenhum apk mostrar para vocês e funciona em todos os emuladores tá se você usa blue stakes vai funcionar se você usa ld play memo play ou qualquer outro emulador que eu já trouxe no meu canal todos vão funcionar tá é só prestar atenção no método que eu vou estar mostrando para vocês que vocês não vão precisar baixar nada tá basicamente só ver o tutorial mas antes deixa o likezão para me ajudar tá não esqueça de se inscrever no canal isso me ajuda muito e ajuda você trago diversas dicas de emuladores trago emuladores para perceber fraco trago dicas então trago configurações trago sensibilidade ou seja vai ajudar você de alguma forma então descrição é importante para mim e para você demorou rapaziada fortalece nós aí lembrando qualquer dúvida me chama no Instagram arroba FF tele demorou ou comenta aí que eu vou estar respondendo sem enrolação vamos para o vídeo é rapaziada eu vou até sair aqui ó vou clicar em sair aqui ó dessa conta que eu já fiz o processo vou clicar em sair da minha conta pronto sai da minha conta se eu clicar aqui ó em login ó presta atenção mesmo que vai dar ó presta atenção que vai dar um erro ó e oi que deu erro fechei ó vou clicar novamente ó para vocês verem que realmente tá dando erro tá ó e pronto já viram que tá dando erro né não tem uma pecado Facebook tá não tem uma pecado como vocês podem ver rapaziada algumas pessoas aí falaram que se você pegar uma pecado Facebook jogar dentro do emulador tá e fazer login funciona mas eu fiz o teste e para mim no Smart Gaga não funcionou tá esse método provavelmente para você ir se tiver no BlueStates ou em outro emulador pode até ser que funcione mas para mim não funcionou vou até mostrar para vocês que não é feito vocês vão ver que vai dar um erro clique em login ó viu aí o erro que tá mostrando então não consegui aplicar de novo ó não não vai de jeito nenhum tá então ou seja não funcionou esse método para mim tá não funcionou esse método único método que funcionou vou até desinstalar aqui ó único método que funcionou que funcionou eu vou tá mostrando para vocês agora tá rapaziada rapaziada agora eu vou tá mostrando o que realmente funciona pode olhar aí que eu não tenho uma pecado Facebook instalado vou clicar aqui no meu free file tá como esperar ele carregar realmente tá é funcionando aí tá certinho sem nenhum erro enquanto ele abre aqui ó vou falar uma coisa importante vocês vão precisar rapaziada antes de clicar com logar com Facebook vocês vão ter que fazer uma coisa tá clica aqui sobre a clica aqui sobre sua rede tá com o botão direito sobre sua rede para quem não sabe é o sinalzinho da internet tá clica sobre ele com o botão direito e abrir central de rede compartilhamento tá clica sobre ela e aqui vocês cliquem em alterar as configurações do adaptador pode fechar essa janelinha aqui ó e vai ter só essa opção aqui ó que a gente vai precisar tá só essa janela aqui eu recomendo vocês vocês fazer isso aqui ó para clicar que vocês conseguem clicar aqui com mais facilidade porque que vocês vão fazer quando vocês clicar aqui em login Facebook vocês vão quando começar a carregar se escorre aqui clique em desativar tá então vou tá mostrando para vocês aqui para vocês verem vou aqui cliquei com login Facebook já deixei preparado aqui ó quando começar a carregar ó desliguei pronto desliguei ó apareceu agora não apareceu eu viu ó como vocês podem ver tá sem internet no meu PC ó e aqui deu para gente ver né agora bem simples aqui pode colocar sua conta tá coloca senha e-mail aí coloca e-mail e senha tá vou colocar o meu aqui sem cortar o vídeo né para não ter ninguém falando que é feito tá rapaziada ó tô colocando aqui calmo eu vou tá botando vou tá colocando alguma coisa aí para fechar minha conta tá para não vazar nossa mano eu tô ruimzão para teclar aí pronto rapaziada antes de você clicar em login vocês vim aqui agora e ativa tá a internet de vocês novamente calmo apareceu ó identificando quando aparecer rede ó apareceu rede ali agora não tem não tem segredo agora é só clicar em login ó a rede já ligada internet já ligada e clicar em continuar pronto apaziada ó vamos aguardar pronto tô logado aí ó lá em os teles tô logado na minha conta agora se você tá utilizando essa versão do Smart Gaga essa versão ela tá salvando a conta tá e porém como é que você vai fazer para salvar essa conta aqui se eu tiver nessa mesma versão beleza eu loguei clique em entrar aqui no Free Fire ó para quem tá no formulador não vai ter esse problema tá mas quem tá no Smart Gaga no Android 4 vai passar por isso vai fechar Ué o jogo não fechou Oxi não fechou não rapaziada o jogo não fechou tá rapaziada eu achei que ele ia fechar tá é porque essa versão do Smart Gaga aqui tem um amanhãzinho que você tem que fazer para conseguir jogar tá mas enfim tá logado aí na minha conta agora vocês vão fazer ó é para clicar vou até fechar tudo aqui ó para salvar a conta se tiver nessa mesma versão que eu deixa eu abrir aqui novamente atenção no que que vocês vão ter que fazer aqui tá rapaziada para salvar a conta para quem joga no Smart Gaga nessa mesma versão se vocês clicar aqui ó quando vocês fecharem o lado e abre de novo clicar no aplicado Free Fire não vai salvar a conta tá não vai estar com a conta salva então não clica tá que que vocês vão fazer vocês vão ficar no anti-freezer clica no anti-freezer e no anti-freezer aí modificado pelo jokerizada tá rapaziada feito pelo joker só esperar agora que vai logar vocês vão ver que vai estar com a minha conta salva presta atenção vamos esperar carregar aqui vocês vão ver que minha conta vai estar salva tá e tá salvando a conta tá então não tem segredo ó tá qualquer dúvida aqui ó lá 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 em os teles logado aí perfeito é só mostrar para vocês aqui calmou ó minha conta aí logada sem nenhum problema tá rapaziada fechar tudo aqui podem ver que realmente a minha conta ó deixa eu mostrar meu perfil aqui para vocês ó pode ver que a minha conta ó meu perfil tempo aí ó certinho podem ver que é realmente minha conta fechar isso aqui tá funcionando aí perfeitamente demorou rapaziada então não tem segredo tá qualquer dúvida não esqueça de comentar tá me chama no instagram rober fftl se caso tenha ficado alguma dúvida tá e comenta aí também tá rapaziada aqui eu vou tá mostrando lembrando funciona em todos os emuladores tá funciona em todos não é só por smart isso funciona funciona em todos demorou então é isso rapaziada espero que tenham gostado gostar do vídeo deixe o likezão e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Mãe, não é um bom? Tchau, tchau.